Vem sai galera, vamo fazer um saideiras aqui que a gente já tá no final Sali Show, o cara do piseiro bom, pra você balançar E é mais ou menos assim, vamo fazer uns três corrodas antigas pra você curtir mais ou menos assim Vem bebê, joga comigo, vem Vem curtir meu filho Vamos que sábado dia 30 nós tamo no Vada Loira, no Arial Melhor assim, cada um vai pro seu lado Para que está desfeito, não tem jeito e canto, foi quebrado Mas tô afim, de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente eu me entreguei em suas mãos Mas é inútil dizer, tudo foi sem querer E agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração Mas é inútil dizer, tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado, não vai te dar meu perdão Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sem lúcio dizer, que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado teu coração Mas sem lúcio dizer, tô proibido a você Agora quer meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Barra no passo do gordinho Cheguei o Prado do som Aventura ao ver Dia 30 nós estamos no Barra da Morgana Loira Morgana Dia 7 nós estamos no Queosso da Maria Dia 14 Barra do Encontro dos Amém Bora, Neto Então é isso aí galera, vamos fazer um Saideiras aqui que a gente já tá no final Sale Show Galera, curtir aí O cara do Piseiro Bom Pra você Balançar E é mais ou menos assim Vamos fazer uns três corrodas antigas Pra você curtir mais ou menos assim Vem bebê, joga comigo, vem Vem curtir meu filho Vamos ver sábado dia 30 Nós estamos no Barra da Loira Dia 7 no Queosso da Maria Dia 14 no Barra do Neto Para Encontro dos Amigos Todos os domingos na carteira do Ovelha Melhor assim Cada um vai pro seu lado Olha que está desfeito Não tem jeito Enquanto foi quebrado Mas estou afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Meus apelos Apaixonadamente eu me entreguei em suas mãos É sem inútil dizer Tudo foi sem querer E agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração É sem inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado Cristal quebrado Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro É boa de farró Você não soube entender Meus apelos Não cola jamais Sonhos feridos Sonhos feridos Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Vai lá no passo do gordinho Cheguei o proibido Aventura ao ver Dia 30 nós estamos No Barra da Morgana Loira Morgana Dia 7 nós estamos No Kelsa da Maria Dia 14 Bate o encontro dos amens Bora Neto Mais um Vem, 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 vem Sale show O cara do piseiro bom Pra você Balançar Por amor Faça mil loucuras Se você quiser Entrego de bandeira Pra você Mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrega a minha vida E entre as tuas mãos De bandeira Esse meu coração Só pra te ver feliz E mais apaixonada Tomando fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Me vejo nos teus olhos Ao tocar teu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Todo corpo e alma entregue em tuas mãos Eu quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Todo corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Esqueço até de mim Por amor Faz-me loucura E você quiser Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor, na minha rede inteira em tuas mãos Prego de bandeja esse meu coração Pra te ver feliz e mais apaixonada Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei quem você me tem no coração Te vejo nos teus olhos a tocar teu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, todo corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém o mundo vai te amar assim, assim Quanto amor que esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, todo corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém o mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim É tanto amor que esqueça até de mim É tanto amor que esqueça até de mim As noites passam devagar Estou deitado aqui no sol O tic-tac do relógio Me aqueça com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinha Vem comigo! Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me bordei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixar ela sozinha Como deixar ela sozinha E como deixar ela sozinha Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você me chamou Mas o segredo ainda está comigo Meu amor, você é demais Amor, eu sempre estive sozinho Eu nunca me bordei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixar ela sozinha Como deixar ela sozinha E como deixar ela sozinha Como deixar ela sozinha Amor Mais um pra você Vem, vem, vem Curtir o paredão Gonçalo e chora Um beiro, um beiro É pra se apaixonar Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi ruim Quem errou não sei Olha que jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Me diz porquê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não, não Não, não Não vai embora não Se bora beber Se ele é Sali Show Sali Show O cara do piseiro bom Pra você Balançar Eu já sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não Não vai embora não Quem sem coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não Não, não Não vai embora não Não, não Tá morrendo Não, não 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 A partir de agora Você vai curtir o melhor do romantismo E dançante com Sali Show Lá no bar do Jonathan No areal RP Para o amigo cobra em São Paulo As noites passam devagar, estou deitado aqui tão só O tic-tac do relógio me aqueça com o seu lençol Gostaria de saber onde você está, hoje à noite você não vai acabar Amor, eu sempre estive sozinho, eu nunca me bordei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-la sozinha? Como deixá-la sozinha? Como deixá-la sozinha? Como deixá-la sozinha? Você não sabe o quanto eu quis, te abraçar, tocar meus lábios, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei, dormi com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo, meu amor, você é, é demais Amor, eu sempre estive sozinho, eu nunca me bordei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-la sozinha? Como deixá-la sozinha? Como deixá-la sozinha? E como deixá-la sozinha? Amor E agora você me escolhe, eu nunca me bordei até lhe conhecer Sali, show! Bora, mano, é o quadro, hein? São Paulo, gostinho, tudo ao rio! Música Música Música